Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Raíssa e hoje eu estou aqui, gente, para gravar um vídeo super legal para vocês, que é um vídeo de Roblox. Hoje eu estou novamente, gente, com a Giovana. Oi, gente! E, bom, a gente está aqui no Ob Tower, que é aquele mais de Gorgorapu faz um tempinho, né? Muito tempo, a gente viu ontem e decidimos... É, e, gente, esse aqui é, tipo, parece, como que é mesmo? Tchun of Hell, é Tchun of Hell, né? Tchun of Hell. E, tipo, é bem legal, é bem legal, galera, esse jogo, mas ele tem Tchun of Hell. É, ele tem Tchun of Hell, é mais fácil que o Tchun of Hell. Cara, eu pulei, eu vou te morrer. Tá, então eu já estou aqui no... É um verde água, gente, sabe? É um verde água. E, galera, eu vou dar uma dica para vocês de como passar, porque a gente já jogou esse jogo, ó. Você vai... Ah, eu morri. Você não faz isso, não, gente. Vai, vai, certinho. Tive morta. Tive mortinha. Eu já estou aqui, ó. Eu estou no 3, eu estou no 2. Gente, ele também dá pulo duplo, tá bom? É só apertar... Não, 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 eu pulei no rosto e morri de novo. É só apertar duas... É só apertar duas vezes duas coisas. Jesus, eu estou presa aqui, Giovana. Me ajuda, pelo amor de Deus. Giovana, eu estou presa. Buguei. Ah, não estou certa. Sorry, meu bem, não posso fazer nada. Ah, você vai ser muito chata. Aí está o checkpoint. Eu cheguei! Não, eu estou no 3, na verdade. Ô, Jesus. Aí, checkpoint. Aí, morri. Eu morri, mas eu vou spawnar. Né, gente? E, galera, sério. Eu esqueci de mudar de roupa, então tudo bom. Eu também não mudei, porque eu quase li a roupa, então vai ver mal. Ah, calma. Gente, eu não vou aceitar, não. Gente, tem uma tática para passar pelos buraquinhos nos últimos. Olha, Raíssa. O quê? Nossa, o garoto morreu. Tudo bom. Estou no vermelho, já? Estou no vermelho. Estou no vermelho aqui? Não. Tá, estou te vendo. Estou no verde. Estou no verde. E, galera, ignorem-se o meu lindo risco, é porque, nossas irmãs, quando te juntas, parece que... Parece que, gente, tem problemas com a cabeça, porque elas riram tão alto. É o garotinho que mandou essa licitação, né? Aham. Ué, porque eu estou falando aqui. Ah, beleza. Kuruyama não tomou erro. Tipo, eu não aceitei. Kuruyama... Porque eu estou com 198 amigos. Ele mandou a solicitação para nós duas, eu acho. Não, ele mandou para nós duas. O chave inteiro, Lucas, eu acho. É, eu era assim. Não deve ter amigos. Oi? Ai, eu caí. Tudo bom. Tá, mas eu estou no level 5. Você está em qual? Vou indo para o 4. Você está indo para o 4. Vamos ver o garoto. Eu sempre volto lá embaixo. Eu também sempre volto lá embaixo. É, eu volto lá embaixo também. Cocô, né? É, que cocô, né? Tá, gente. A gente sabe o problema com esse vermelho. Eu nunca consigo passar ele. Eu não, gente. Eu já passei do vermelhinho. Já passei do vermelhinho. Não, não. Eu peguei tudo. Eu já passei. Eu peguei o catfone de cocô. Tá, gente. Eu já passei aqui, ó. Não dá para ir para o ano para lá. Então eu vou dar para o cima. Gente, joguem jogos de parkour. Para vocês ficarem melhores. Porque, gente, eu era muito horrível no parkour. Agora, eu sou muito boa. Já está aparecendo. Mas eu sou muito boa em parkour, né, Raíssa? É, muito boa, né? Eu sei, gente. Gente, eu já analisei uma vez sobre o Tower of Hell. Você já finalizou? Você já foi lá no branco? Aham. Branquinho. Eu nunca cheguei lá no branco, gente. E eu já quase finalizei quatro vezes. Só que uma vez que acabou o tempo. Outra eu encontrei naqueles negocinhos parecendo um laser. Ah, sim. Lá no finalzinho. Era em um roxo. Outra vez eu morri. Outra eu caí. Nossa, que dó, né? Que dó, gente. Gente, eu dei um beco na finalizei aquela torre. Ah, de novo eu caí no vermelho. Eu chego na escada, eu caio. Eu tô no set. Tô na bela estrela de prazer, essa escada. Ah, eu caí tudo. Cai. Olha, tô aqui. Você viu meu corpinho? Tô vendo? Olha lá, Gif. Saiu rodando, rolando o seu corpinho. Você viu? Não. Nossa, por que eu exponei aqui no vermelho? Você não pegou checkpoint? Eu peguei, eu tô no level 7. Nossa, que coisa bugada, gente. É porque ontem foi e você morreu. Ô, gente, ontem a gente tava jogando uma torre. Conta a raiz que aconteceu. O dono do jogo entrou no jogo que eu tava. Ah, por que eu tô expulando aqui, gente? Eu já passei, eu tô no level 7. Eu já passei no vermelho. Ué? Eu tô expulando no azul. Nossa, gente, assim vai pra talagada. Eu tô expulando aqui no vermelho. Gente, passei. Gente, eu tô expulando no vermelho. Mas eu já passei desse daqui. Ixi. E agora, Raiz? Gente, sempre acontece isso comigo, gente. Sempre, ó. Verdade, Raiz, tá dando 7 mesmo. Porque tá aparecendo aqui no meu jogo. Mas eu tô expulando no 2. Não. Ah, não, esse é teu. Ó. Eu tô expulando no 2. Eu expulamei no roxo. Tá muito bugado. Você vai expulando no roxo agora. Que louco. Gente, esse jogo não foi tão mesmo. Ah, não. Eu tô expulando no roxo. Ah, não, gente. É pra acabar esse jogo. Que raiva. Não precisa nem ter checkpoint. Se eu for checkpoint de bosta, hein? Você tem que passar tudo de novo, né? Eu acho que a gente não pode encostar no checkpoint de baixo. Mas você já tinha pegado. Isso mesmo. Não pode encostar no checkpoint de baixo. Eu acho que volta. Ai, vou demorar um ano pra passar o vermelho de volta, meu. Ai, que raiva. Eu vou demorar meio muito pra passar. Não, vermelho. Vermelho é fácil. Você tá aqui, Gi? Tô. Eu estou expulando aqui no vermelho. Vermelho é fácil. É só você ir aqui. Eu não gosto de vermelho. Eu não consigo passar ele. Eu consigo. É bem fácil até. Descei. Por que eu peguei a checkpoint de baixo que eu tinha pegado? Ai, morre do nada. Jesus, amado. Você gostou. Onde? Morri. Morri quem gostou. Você tá expulando do azul, roxo. Agora eu não expulho em vermelho de água. Porque eu encostei. Foi o último que eu encostei. É, eu acho que você não pode encostar no outro checkpoint. Eu acho que você expulha no último checkpoint que você tocou. Quando você morre. Não. Eu tô morrendo do nada. Eu fui subir a escada e morri. Mano, mas eu nem encostei. Passei. Nossa, meu. Hoje eu tô no level 7. Que jogo bugado. Nunca mais vou jogar esse jogo. Tipo, eu tô morrendo do nada. Ainda bem que caiu vermelho, né? Tá, eu tô com o garotinho. Morri. Olha que isso. É. Eu tô no verde também. Ai, que raiva, meu. Eu odeio isso. O verde ou o verde de água? Nesse verde, igual o teu. Morri de novo. Eu não. Passei. Não, não, não. Ai, gente, que jogo. É bosto. Você tá no verde já? Não, eu tô no azul. Tipo, eu já passei desse azul. Ai, eu morri. Que merda. Gente, até o level 24. Tipo, a gente tá morrendo. É, gente, é muito horrível. Não, eu sou, tipo, meio boa. Ah, nesse parkour, gente, é horrível. Eu sou muito boa em parkour, gente. Ai, gente, sério. Vamos sair desse sério? Vamos jogar que Elisa tava jogada? Não. Ah, não fiquei. Joguei esse. Você tá bugado? Ah, eu morri nesse azul. E fui para lá. A Giovana, você tá bugada? Não pode encostar no azul? Pode encostar no azul? Pode. Eu encostei. Ah, pode sim. Eu mal não quero encostar. Sempre morri. Tudo bom. Tá. Nossa, gente, a Giovana aqui... Oi, Giovana. Dá licença, obrigada. Tô no branco, meu bem. Você foi por aí, Raíssa? Nossa. Ah, caiu tudo. Ai, eu odeio o Gil. Eu fiz sua morte fatal. Tô no branco, gente. Ai, tô no branco. Ai, eu queria também. Ué. Você morreu no alcoá, no branco? No azul. Por quê? Mas você deixou pegar o checkpoint? Em qual? No branco? Nossa, minha filha, eu já tava no level 7. Eu? Eu. Eu já tô no... Ai, eu morri de novo. Gente, eu vou sair desse server. Eu vou jogar outro jogo. Eu vou jogar um jogo que a Giovana tava jogando aqui. Entrou o homem lá. O dono do jogo. Eu vou lá, gente. Então, eu já volto. Eu já volto. Beijo. Pronto, galerinha. Já estou aqui. E bom, pessoal. É... Eu não entrei ainda. A gente vai entrar agora. E, gente, não deu pra mim entrar no jogo que a gente ia entrar. Ela tava bloqueada, não sei porquê. Tava bloqueado na plataforma do celular, mas do notebook não tava. Lá, gente. E esse aqui é o jogo de terror. Que é o... Horror Tycoon. É, Horror Tycoon. Eu fiquei com o azul, gente. Ele é bem assustador até. É, gente. Eu não gosto desse jogo porque ele, tipo, mostra mais ou menos o que a gente tem que fazer. Ó, tem que colocar... O cacho fica aqui, galera. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou entrar, vou entrar. Vai pra cima. Eu fiquei com o azul. Cadê? Eu não sei o que que eu sou. Aqui, ó. Você ficou... Ah, você é o... Você ficou com o vizinho. Eu vou ficar com o pau. Ainda tem o... Tem o... Cláudio Keener. Não sei o que eu vou ficar com o cacau. E tem... Gente, não expõe o meu dinheiro. Tem o balde. Eu sou um azulzinho. Eu não sei o que que eu sou. Você é o vizinho. Tô vendo aqui no meu coisa. Aí, gente. Começou a cair. Tem o Fred. Nossa, agora eles já pegaram. Ó, tem o balde. Tem o Fred. Nossa, tem que ficar passando por cima do negócio pra sair. Ah, eu vou pegar... Ah, não, gente. Foi. Gente, eu vou pegar o balde. Pega o balde. Eu sou... Eu acho que eu sou o vizinho, né? 165. 165, galera. Eu sou o probre. Probre. Tem que ficar indo em cima, gente, pra cair o negócio. O outro já tem coisa. Ah, gente. Não preciso de explicação. É isso, está. Eu sei jogar. Ah, filha. Acho que eu nunca joguei. Ai, ainda arruma a minha câmera errada. Que cocô. Não tem como arrumar a minha câmera, gente. Pelo notebook. Porque eu não consigo arrumar. E o garoto aqui. Legal, mudou de novo. Todo mundo tá andando, né? Todo mundo tá andando, tipo... E eu já tenho 140 reais. Eu tô com 255. Eu já comprei a primeira... As duas máquinas. Eu já só comprei uma até agora, porque, né? Minha câmera tá um... Um furo. Tudo bem, né? Esse... Eu vou comprar. Dois 400. Eu já comprei duas máquinas. Eu vou comprar... Eu vou reiniciar meu boné. Terceira... Terceira... Comprei a terceira... A outra, gente. 650. Aqui, gente, as coisas é um pouco caras. Aqui as coisas é meio caras, gente. Aqui é no jogo? É. Você vê o país que é barato que é? Sim, é 100. É 100. É 100. No outro era mil. No outro era mil, mas aqui é 100. É que a gente joga uns jogos antes de começar, né, gente? Porque... Sei lá, a gente joga uns jogos antes de começar o vídeo. Aí, é... A gente tava vendo um jogo, assim, sabe? Que era ler... Você já comprou quantas casas? Casas, não. Três, quatro, na verdade. O outro é mil e duzentos e cinquenta. Eu comprei quatro. A raiz vai terminar um pouquinho antes que eu, gente, porque eu entrei um pouquinho depois dela, tá? Você é o balde? Sou. Tô indo aí. Tá. Eu sou o que eu tenho que fazer no meu plug. Você é o Wisdom. Eu sou o Neighbor. Sou o Neighbor. Isso daqui, gente, eu não sei, eu não conheço esse jogo. Aqui é o... É o Bendy. Aqui, gente, é o Slater. Aqui é a Granny. Aqui é o Fred, lá do... É, pra ver mais. O Fred, lá. Isso é o Balde. Aqui é o Sonic e Cher. Aqui, gente, é o John Dewey, que é aquele lá do Roblox, sabe? John Dewey. Então... Não. Não é? Não é de Doe? Não é? Eu não sei, galera, mas eu acho que John Dewey é do Roblox. Não sei. Aqui tem o Big Fort. Tá, eu vou lá pegar meu dinheiro. O que que ele ainda foi do Killer Klaw? Killer Klaw. Vou lá pegar, galera. Mil... Eu tô com dois mil. Dois mil... Ah, não vai dar. Ah, não vai dar. Ah, não vai dar assim. Tá, o outro é... Três mil e cementa e cinquenta. É, eu vou te dar cinquenta. Qual que você falta? Três mil e cementa e cinquenta. Três mil e cementa e cinquenta? Nossa, já me acompanharam? Já, já comprei cinco máquinas. Hoje eu comprei uma, duas, três, quatro... Nossa, Giovana. O quê? Ela me copiou, né? Ela fica de cara, gente. Porque eu consigo pegar dinheiro rapidinho. Ela demora um ano pra pegar dinheiro. É porque você fica ainda na máquina, né? Ah, eu fico mesmo. Ela fica assim, gente. Ela fica, tipo, pegando o dinheirinho na máquina. Ah, eu fico. Ah, é mais fácil, né, gente? Eu não. Eu deixo juntar. Três mil e cementa e cinquenta. Eu já tenho... Você tem dois mil e quatrocentos. Eu tenho mil e cemcentos. Entrou uma pessoinha. Entrou uma pessoinha. Muita, gente. A minha prima fica curtindo meus vídeos aí. Eu ia ficar parecendo. Eu me credo. A Granny tá atrás de mim. Socorro, socorro. A Granny? Como assim, Jesus, isso? O bonequinho fantasia de Granny aqui, tá? Com uma vassoura. O que tava no... O que tava no... O que tava no... Ah, agora eu morro aqui. Ai, socorro, socorro. Tem um zumbi. Tem um zumbi. O fantasma correndo atrás de mim. Tem uma cavera. Socorro, 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 socorro. Gente, socorro. Socorro, eu ganho ajuda. Socorro, eu ganho ajuda. Nossa, pera aí. Eu vou morrer. Socorro, socorro, socorro. Pera, eu tô indo, Jesus. Ai, socorro. Morreu? Não, ainda não. Não, você tá. Ai, comprei, comprei a parede, comprei a parede, comprei a parede. Eu não. Eu comprei a parede sem querer, gente, socorro, socorro. Ai, você veio me ajudar aqui, obrigado. Pera aí, eu tô indo. Ai, você quer aqui, mim, seus idosos. Eu tô indo, eu tô indo. Minha mãe fica me ligando ali, mas ignorem, tá bom, gente? Tá, eu tô indo já aqui, gente. E a minha prima tá curtindo o nosso, gente. Minha prima veio pra usar aqui ontem. Sou fã, né? Tá, eu tô com 4 mil. Ai, eu consigo já comprar a máquina. Comprei. Eu também já comprei. Ó, a próxima é... Não, pode ser hoje. 5 mil e 150. Para, bichos chatos. Se suportar, bichos, eu não tô fazendo morrer. Tá, eu já comprei 6 máquinas. Ai, eu fui obrigada a comprar... Não, não, eu comprei. 1, 2, eu vou comprar, acho, com a parede. Não sei. Ai, tá perdido aqui. Por isso, compra a parede. Daí não vai entrar bichos que nem entraram no... Nossa, tem um balde vindo aqui, Jesus amado. Não fui, eu soltei o balde. Não, não é o balde, é o bendy. Nossa, é pequenininho aqui. Eu vou levar eles aí pra tua loja. Não! Por favor. Qual que é o seu? Ah, é o vizinho. A gente vai tá peidando aqui, galera. Não tô, não, mentira. Tá, sim. Quem disse que fui eu peguei? Você, o povo ouviu. Eu não. Eu não peidei, não, tá louca? Tá peidão, gente. Não, tô reservando eles aí pra tua loja, meu bem. Então vem aqui. Ai, meu Deus, caiu uma máquina de dinheiro. Uma caixa de dinheiro. Vem aqui. Caiu uma caixa de dinheiro e lá na tua loja, meu amigo. Lá na minha loja? É. Na onde? Peguei. Nossa, gente, eu... Ai, socorro! Tem bichos atrás de mim. Pera, tô indo te ajudar, vem. Nossa, ganhei 50 mil. 50 mil? Como assim? Na caixa, veio envelheçar um sorteio de dinheiro. 50 mil. 50 mil e sempre. Eu não devia ter pegado, o que era meu. Aham. Ah, Jesus, tem um peixe aqui, gente. Ô, esses bichos... Ah, tem mais ali, tem de arma, tem de arma. Vou pegar de arma, porque esse bicho chato, esse portavis não para de me seguir. Pera, pera, deixa eu te ajudar. Não, não, deixa eu te pegar, deixa eu te pegar, deixa eu te pegar. Pega ali a outra, pega ali a outra, rápido, que eu tô morrendo, Raíssa. Espera, eu vou lá pegar, é muito longe pra mim, Jesus. Nem sei se eu ganhei. Ai, socorro. Começa a tirar, Jesus. Ai, meu Deus. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai amado. Pera, vou pegar, pera. Pai amado, misericórdia, meu jogo travou. Ah, é muito dinheiro pra receber, sai, bichos insuportáveis. Eu ganhei uma fama, nossa, Jesus, amor. Tem que comprar porta de segurança, porta de segurança, porta de segurança. Pera aí, pera aí, pera aí, Jona, pera aí. Tô atirando, tô atirando, pera aí, pera aí. Tem que ficar aqui pra trás, tem que ficar pra trás. Ele tá entrando pela sua porta. Pera aí, pera. É muito bicho, é muito bicho. Misericórdia de mim, Senhor. Sai de trás de mim, Senhor Zé Lino, que coisa. Eu não sei tirar isso. É fácil. Nossa, eles não vão, eles não tão correndo atrás de mim. Claro, né, o menino se paulou eles atrás de mim. Toma, não sei, espinto. Não dá pra tirar, aí, foi. Dá pra tirar agora. Isso aí, ó. Pera, já tô tirando, já tô tirando. Gente, não tá comprando as coisas na minha loja, por quê? Atira, Giovana, atira. Eu não consigo atirar. Eu atiro, a bala não vai. Tem que atirar, tem que segurar ali no botãozinho. Que botão, Raíssa? Esse aqui, ó. Ó, no caso meu é aqui. Mas tem um lugar certo pra atirar. Pera, pode, pode ficar correndo. Deixa que eu atire, deixa que eu atire. Tá carregando, tá carregando. Obrigada, me matou. Quem tá carregando? Você, irmã. Nossa, agora tem um monte de bicho me correndo. Giovana! Giovana, Giovana. É isso. A gente não tá. Giovana! Por que você fez isso? Giovana. Ai, Jesus amado. Não é do túpede. Pera, tá vindo um monte de bicho atrás de mim. Jesus. E eles não perdem vida. Ô, menino. Feioso, ridículo. Se você vir soltar bicho atrás de mim de novo, eu te vi um negócio muito na cabeça. Nossa, gente. Eles não viram atrás de mim. Foi o menino que eu vim aqui. Ele spawnou? Hã? Eles spawnam esses bichos aqui? É, foi ele que spawnou. Tem uma cabela na minha loja. Jesus amado. Hoje é esse, você tá vendo dinheiro? É isso. Tô, eu tô com 500 alguma coisa ainda. Não, tá não. Você é com 2.600. Eu sei. Não, 3 mil agora. Mano, os... Não tá comprando as coisas. Sei lá, mas... Só tô correndo aqui. Gente amado. Gente, eu vou chorar. Pera aí. Eu vou chorar. Ai, eles estão vindo aqui. Jesus amado. Ai, eu vou procurar uma arma. Calma aí. Eu vou procurar uma arma. Calma aí. Ai, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá na loja do garoto. E vou morrer. Pra os bichos correm atrás dele. Não entra. Olha aqui. Correndo. É o caô que spawnou. É, quer vir. Quer ouvir. Ai, tudo bem. Vai, eu morri. Os bichos vão correr atrás dele agora. Não, ele matou os bichos. Como assim? Ele matou os bichos. Nossa, gente. É muito nuvem. Meu Deus. Como pode? Segura, maior tem misericórdia. Ele matou os bichos. Como assim? Tem uma caveira parada na frente da loja. Eu não sei que sentido ele está fazendo a loja. Deixa eu ver. Gente, eu vou lá comprar. Você quer comprar alguma coisa aqui? Bem, se tiver, pode comprar. César, gente. O que? Os bichos estão correndo atrás? Eu estou passando por cima de tudo. Não compra nada. Eu comprei um chão. pequenininho. E eu ganhei 150 reais no chão pequenininho. Bueno, também não está mais comprando as coisas para mim. Gente, eu vou ter que sair do choco. Ai, gente. Comprei um. Não, não sai. Vamos comprar aqui uma parede. Ai, gente. Que merda. Ah, eu vou lá ajudar isso. Vem aqui, Juana. Ah, não. Agora você vem me seguir. Eu sei que coisa chata. O que? Ah, não dá não para comprar as coisas aqui. Vamos fazer. Cadê a você? Cadê a tua loja? Eu vou ir. Você comprou a porta segurando? Não. Eu vou marcar em alguma porta. Ah, Juana. Não está expandindo aqui a caixa de arma. Demora. Ah, expanda. Expandou. Expandou. Onde? Dinheiro. Dinheiro. Ai, aqui tem uma caixa aqui. Eu vou pegar. Eu só tenho duas. Tem duas. Eu vou pegar duas. Cadê? Não, deixa eu pegar outra. Deixa eu pegar outra, Ju. Deixa eu pegar outra, Ju. Por favor. Cadê você? Por favor, deixa eu pegar. Eu estou atrás de você. Calma, calma, calma. Ah, eu recebi mais cem mil. Não, peraí. O bicho me empurrou. Calma, 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 calma. Vou pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ah, sim. Não está na caixa da casa do menino. Eu vou contar. Eu ganhei. Ah, eu vou ganhar dez só, né? Eu ganhei. Ai, vai logo, Jesus. Eu ganhei quinhentos. Ai, eu ganhei cem mil, mas eu não consigo gastar o dinheiro. Deve ser uma sorte. Vocês nem imaginam. Cinquenta mil de novo. Cinco e cinquenta mil, eu não consigo gastar o dinheiro. Muito legal, Ju. Muito legal. Ah, tem mais uma caixa. Nossa, tem duas caixas lá. Aonde? Vou pegar. Vou pegar. Aonde? Aqui, ó. Onde? Deu lado até lá. Ah, não. 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 Vou ser boazinha. Vou deixar ela para você. Espera, mas o garoto vai pegar. Cuidado, cuidado. Jinho, garoto. Eu recebi meu reaisinho logo, Raíssa. Eu vou comprar. Não. Soco. Não, o garoto pegou. Eu ganhei cinco mil. Cinco mil? Nossa, eu vou não ter uma sorte. Eu tenho cento e cinquenta e seis mil. Nossos lenços. Ah, eu tenho um deles de uma loja. O quê? Não dá para pegar. A loja está bloqueada. O quê? Não tem nada, não. Tem nada, não. Gente, eu estou podre. Estou prode de rica. Prode de rica. É, estou prode de rica. Eu não tenho comprado nada. Nada. Esse jogo aqui é bugado. Calma, meu bem. Nada. 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 Vocês põem alguma coisa para mim? Não. Aqui não é a coisa? Meu bem. Está há uma hora juntando dinheiro e eu estou com quinhentos e alguma coisa. Tudo bom. Nossa, eu não tenho dinheiro para comprar máscara. Está bom, gente. Mas acho que eu já vou encerrando esse vídeo por aqui. Deu 22 minutos antes. Então é isso. Um beijo para vocês, gente. Beijinho, gente. Tchau. Tchau. E se inscreve no canal e deixa um like. Isso. E galera, não acham máquina. É, esse vídeo não foi bem um jogo, né? Uau. 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 Uau.